Não agredi ninguém, libertei-me em legítima defesa de quatro pessoas e chamei de imediato a polícia. Não roubei, furtei ou fugi com o computador do Ministério das Infraestruturas. Saí do Ministério na presença da PSP, que eu próprio tinha chamado. Não houve nenhum vidro partido com uma bicicleta ou com qualquer outro objeto, como é facilmente verificável no local. Estas acusações com as quais membros do Governo tentaram manchar a minha reputação são falsas, injuriosas e difamatórias.